Bom dia, boa tarde, boa noite, Alec22 na área. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui no pátio de Santa Rosa, né? Estamos conferindo aquela inversão aqui no pátio, né? Agora os carregados estão descendo pela linha 2 e os vazios pela linha 1 e 3 do abastecimento. E o pessoal avisou aí, está vindo um trem carregado com uma SD70LC de comandada. Estou aguardando, o trem deve estar chegando por aí agora. Ele está vindo de lá, tá? Ele está vindo de Seropédica para Itaguaí. Então estamos aguardando. Está vindo ele aí e vamos ver se a gente tem sorte de filmar esse trem. Beleza, meus amigos? Forte abraço aí e até o próximo trem. Beleza, meus amigos. 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 Beleza, meus amigos.